Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Duca e chegou o momento, galera, dos principais lançamentos do ano, Pokémon Legend Arceus está entre nós. E óbvio que eu tinha que gravar aqui minhas primeiras impressões, geralmente eu faço uma live no dia da estreia e tudo mais, mas como vocês estão acompanhando aqui o canal, vocês sabem, as lives estão em uma pausa indeterminada. Mas eu quero compartilhar muito com vocês as minhas primeiras impressões legítimas do jogo, então assim, vamos acompanhar essa gameplay que eu tô muito hypado, claro, logo depois da vinheta, então pode vir comigo que vai ser Duca. Muito bem galera, estamos aqui, vamos começar escolhendo a nossa língua, que vai ser inglês, infelizmente o jogo não tem suporte a português brasileiro, o que já era um pouco esperado, né? Caraca, o começo é muito parecido a Breath of the Wild, não é por nada não, mas é muito igual. Bem-vindo ao meu reino, localizado além do tempo e espaço. Ah, eu sou aquilo que os humanos me chamam de Arceus, ou Arqueus, Arqueus, agora é Arqueus, né? Now I wish to know a fine appearance. Ah, qual que vai ser minha aparência? Ai meu Deus. Aqui ó, acho que tá mais, será que tá parecido? Não sei. Duca. Geralmente, né, é o professor que tem essa tela de entrada aqui, né? Agora é o Arceus que tá falando com a gente. Cara, eu tô com um hype muito absurdo, gente, eu tô com um hype muito absurdo. Duca. Eu, fala comigo, fala comigo, Arceus. Procure todos os pokémons. Ando, shout, find me once more. E aí você vai poder me achar novamente. Ah, meu pai! Galera, eu vou evitar deixar muitos cortes nessa gameplay. Eu quero deixar a experiência mais íntegra possível. Pode ser que eu não comente tanto. Inclusive, deixa aqui nos comentários o feedback. Vocês gostam de gameplays mais comentadas, menos comentadas? Enfim, deixa um pouco de feedback pra mim, que eu adoro saber como é que vocês curtem o gameplay de vocês. Cara, que curioso. A princípio, esse personagem tá no presente, né? Olha o smartphone que ele tem na mão aí. Será que a gente vai ser transportado pro passado? É isso? Tá aparecendo, né? O cara mexeu. Arceus mexeu no nosso smartphone, brother. Prioridades divinas. Eu acho que é isso mesmo. Ai, que massa, cara. Gente, cara, desculpa. Tá difícil não ficar remetendo a Breath of the Wild. Pianinho. Cara, igual muito esquema. Acorda, acorda. Nossa, já vamos começar com os iniciais? Treta. Ai, gente, que amor. Gente, a gente foi realmente teleportado pra eras anciãs. Você me deu um susto caindo do céu desse jeito? Mas graças a Deus, você parece... parece bem. Quem é você, meu amigo? Quem é você? Gostaria de perguntar o mesmo. Quer dizer, tipo, você caiu do céu. Você entende? Quem no mundo faz um negócio desse? Sua roupa é um pouco incomum aqui, né? Eu duvido, duvido. Se você não conhece ninguém... Você é muito claro que você vai ser capaz de sobreviver? Não. Não acho que não. Muito obrigado. Acabou de capturar os três pokémons e ele vai dar um pra gente, né? Fala aí. Ah, esse eu sei, pô. Pelo amor de Deus. Eu sou o duca, é isso aí. Lá, viu, Tom? Ele fugiu? Não. Tá, vou ter que ajudar ele, né? Vamos lá, vou ajudar, vou ajudar. Vou fazer essa pra você, cara. Porque eu sou muito brother. Ai, gente. Pô, que legal isso aqui, mano. Vamos correr, vamos correr. Ah, o nosso smartphone modificado por Arceus. Agora faz sentido. Eu até falei isso no meu trailer, no meu vídeo de React. Do trailer de Pokémon Legend de Arceus. Você pode conferir clicando aqui no card. Eu falei, eu achei... Cara, é muito estranho, né? Você tá numa era completamente anciã, né? Onde a tecnologia não tava desenvolvida e tudo mais. E você tem um baita do smartphone. Agora faz sentido. Agora faz sentido. É o Ark Phone. E a minha missão é procurar todos os pokémons. Caraca, será que esse aqui vai ser o primeiro jogo que eu vou completar Pokédex? Que eu nunca consegui completar Pokédex, gente. Sempre falta um lendário, sempre falta um pokémon aleatório que eu não consigo capturar. Vai me ensinar a pegar pokémon. O Rout. Eu gosto tanto desse pokémon, gente. Tanto. Eu tô viciado em jogar com ele no Pokémon Unite, que ele vira o Decidueye, que é muito maneiro a última evolução dele. Sim, da Quill tem um carinho especial também, cara. Época de infância, assim. Inclusive, eu tô achando que ele vai ser meu inicial, hein, galera. Sim, da Quill. Eu tô na dúvida entre ele e o Rout. Ai, esse pokémon eu não gosto, cara. O Shawat. Não sou muito fã desse pokémon, gente. Essa pokébola tá muito estilosa, hein. Achei animalesca essa pokébola. Ó, 50 pokébolas logo de cara, hein. 50 pokébolas logo de cara. Ah, é, vamos lá, vamos lá. Ah, peraí. Pokémons podem ser capturados jogando pokébolas nele. Aperta o botão ZR, mira. E aí solta o botão ZR. Se acertar o pokémon, eu posso pegar ele, né. Certeza de pegar. If you really a pokébola, but do not want to throw it. Tá, se eu sacar pokébola e não quiser jogar, é B. Tá bom. Ah, meu pai, vamos lá. Que maneiro. Capturou? Ah, mas será que ele vai virar meu inicial? Por favor, não. Tá, não, tá bom. Que susto. Por um momento eu... Achei, achei que fosse isso. Ó o Rowlet. Onde está ali? De boinha. Na testa, na testa, Rowlet. Esse fogos que está saindo da pokébola, mano. Ai, que daorinha, cara. Eu sou muito fácil de agradar, gente. Muito fácil de agradar. Ou foi crítico isso aí, não foi? Deu uma parada meio especial, assim. Tenta de novo, tenta de novo. Só que ele está um pouco mais arisco, né? Ó. Ele levantou fogo ali. Ele está arisco. Ele está meio bravão. Vai, vai. Ele já está me protegendo atrás da pedra, já. Porque vai que começa um ataque poderoso aqui. Gente, eu espero que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo. Porque esse aqui vai ser um gameplay mais longo. Como vocês já estão vendo aqui na timeline, né? Quando vocês clicaram no vídeo. Mas eu queria deixar realmente a gameplay fluir um pouquinho. Meio que tentar sanar um pouco essa lacuna da falta de live. Pelo menos eu solto um vídeo um pouquinho maior. A gente acompanha junto esse comecinho de gameplay. E também, claro, se você quiser reforçar, ajudar o canal. Por favor, deixa o seu like aqui. Se inscreve no canal. Aperta no sininho para receber vídeos novos. Que eu vou postar muita coisa de Pokémon Legend de Arceus. Entre várias outras coisas, tá? Está para sair review de Nintendo Switch OLED. E também um vídeo bem bacana comparando todos os modelos de Nintendo Switch, né? Quais são as diferenças. Quais são as peculiaridades de cada modelo. Também está saindo um vídeo sobre isso. E, cara, eu quero fazer muito vídeo de Pokémon Legend de Arceus. Só que eu preciso do seu apoio. Eu preciso que você dê o seu joinha lá para mostrar para mim. Falar, Duca, eu quero ver seus conteúdos de Pokémon, cara. Vai lá. E aí, quando você deixa o seu like, isso é um sinal verde para mim. Você me convenceu. Vamos levar esses Pokémon de volta para a vida. Vamos lá. Vamos para Jubilife Village. Ó, a montanha é onde claramente está rolando uma treta, né? Pô, mas eu vou falar para vocês, gente. O visual, ele realmente, ele... Cara, ele não bateu ali, né? O visual. Uma coisa positiva, tá? Uma coisa positiva. Eu estou achando o jogo melhor do que nos trailers, tá? Não que isso seja muita coisa também, porque isso é meio complicado. Mas, cara, por exemplo, a folhagem que vocês estão vendo aqui do lado. Ai, cara, essa folhagem eu não consegui curtir, cara. Das árvores, assim. Parece tudo muito estranho, muito... E é engraçado, porque olha essa árvore que está entre o professor e eu. E a árvore que está lá no fundão aqui, ó. No fundão da cena. Pô, a árvore que está no fundão parece muito mais da hora, sabe? Eu não sei se elas têm aplicações diferentes no mundo. Tipo, uma árvore é interativa, outra não. Pretendo descobrir isso em breve. Mas tem algumas coisas, cara, que não está legal. A água não está legal. Sabe? Está chegando lá. Está chegando lá, mas ainda não acertou em cheio, sabe? O visual. Mas em tudo que está em primeiro plano está maneiro, sabe? O personagem está legal. O jogo está mais fluido. Vamos ver quando estiver mais evoluído, né? Quando tiver mais Pokémon surgindo, as batalhas. Vamos ver como é que o frame rate vai ficar. Como vai se comportar. Por aqui, por favor. Vamos lá, vamos lá. Olha, vou mandando bonitinho aqui. As pessoas... Já olhando para mim, ó. As pessoas estão... Canal Avenue. Nossa, a vila tem dois anos. Super nova. Ah, isso é engraçado, né? Nesse jogo, a galera tem medo dos Pokémons ainda. Eles não são próximos. Não tem uma relação próxima. Então a galera vai vivendo em vilarejo e não sai muito. Tá, vamos lá. De alguma maneira, mostra para onde eu tenho que ir. Agora a gente tem um mapa aqui. Legal. Guidance Markers. Tá bom. Ó, vamos aqui. Arc Forne. Só vim para cá. Aqui é a quest. O portão. É, como eu imaginei, a gente não deve ter livre acesso ao mapa. O negócio é que a gente vai se movimentando por regiões. Então a gente tem que... Se a gente quiser sair, a gente tem que ir para o portão da cidade. Deixa eu ver, será que eu já consigo fazer isso? Que legalzinho o que eu fiz aqui. Salvar o meu progresso. Três minutos de jogo, muito bom. Eu posso sair já ou não? É, não vai deixar porque eu estou sem Pokémon também, né? Que irresponsabilidade da minha parte de digas de passagem. Dá para dar sprint. O cara tem um bigode verde, é isso mesmo? Você não parece muito suspeito. E o cara é um pouco xenofóbico, eu achei. Achei chato. Ah, então é isso. Cara, ele viu que eu sou estranho, não vai deixar eu entrar. Mas é, agora eu vou pegar as roupinhas locais. Ah, ali, ó. Deixe-me vestir de acordo, por favor. Nossa senhora, que medo, senhor. Quase me vestir de copos. Vai ser do time de exploração, galera. Time de exploração, vamos lá. Ó, Capitã Silene. Não sei o que eu não tive que vestir de copos. Maravilha, vamos nessa. Tem 15 anos já para trabalhar, né? Isso aí, está certinho. E aí, vamos lá. A galera não tá acreditando no meu Backstore, eu caí de um espaço-tempo aí, ó. Pokémons são criaturas aterrorizantes. A galera tá impressionada que eu capturei os três Pokémons. Eu tô apreciando um pouquinho a história, pessoal, porque eu quero, de fato, partir pro gameplay, pra gente até poder curtir um pouco mais. Eu tô ansioso pra jogar, eu quero jogar. A comida tá muito boa. Ah, tem que ter um teste pra eu entrar. Pra transferir cops. Ah, os caras vão me dar um lugar pra dormir, muito obrigado. Cadê minha casinha? Nossa, se eu não passar no teste, errou, amigo. É, meus amigos, aqui é pessoal severo. Mas achei curioso o jogo de Pokémon falar de morte, né? Você vai encontrar sua morte lá fora. Ó, é estranho. Você tem um... Uma nuvem gerando e um... Um trinco, tipo, completamente estático. Tem umas coisas meio estranhas ainda, visualmente, nesse jogo. Vamos embora. Posso investigar isso aqui? O que eu posso fazer? Ah, tá bom. Autosave. Tá. Tem autosave, mas você pode salvar manualmente, basicamente é isso. Show de bora. Aqui minhas roupinhas. Mas vamos dormir, vai. Yes. Descansa. Descansa, você teve um dia agitado. Capturou Pokémon. Aprontou. Olha lá, olha lá. Olha o Harzão. Vai dar ruim. Olha o Bidulf, gente. Foi um raio poderoso. Um raio poderoso. No próximo dia. Descansou? A gente pode... Tá, ainda não. Não pode fuçar aqui. E aqui. Não, também não. Então vamos pro quartel general. Então vamos pro quartel general. É, então... Não. É, então vai dar o treino. Agora o Security Carps. Posso entrar? Muito obrigado. Eu vou pegar Bidulf ainda. É suavíssimo. Pode deixar. Eu resolvo para vocês o problema. E é muito bom que ele está completamente apaisando. Está todo vestido mó bonitinho. O cara está de Havaiana. Que legal. Que massa, mano. É agora que eu vou escolher o meu inicial. É agora. É agora. Ih, rapaz. A dúvida mortal. É a dúvida mortal. Vai ser sim da Quill, hein, gente. Acho que vai ser sim da Quill. Porque o Rowlet, você tem uma memória até que recente dele, né. Porque ele é do Pokémon Sun e Moon, né. Pô, eu joguei com ele no Pokémon Sun e Moon. Joguei com ele no Pokém. Que é aquele jogo de luta do Pokémon, tá ligado? Pokémon United. Pô, agora sim da Quill faz muito tempo que eu não jogo com sim da Quill, gente. Vamos lá. Eu vou de sim da Quill. Vou de sim da Quill, galera. Sim, sim. Já decidi. Senão eu vou ficar muito na dúvida entre o Rowlet e o C aí. Ah, é fofo. A gente é o melhor amigo agora. Ah, deixa eu explorar o mundo. O boy play close attention to which Pokébos are in the ultim. Só tem Pokémon, tá. Isso é um Pokébos. Mais 20 Pokébolas? Tô com 70 Pokébolas, é isso? Vai, vambora. Vamos explorar. Vamos explorar, gente. Quero capturar Pokémon. Save. Vamos sair pelo portãozinho aqui. Eu tô me sentindo muito estranho com essa roupinha do futuro. Vai lá. Ai, é o Pokémon, etc. Vamos lá. Vamos lá. Salve. Ixi, já vamos tretar? Ih, rapaz. Treta, treta, treta. Vambora. Sogepi. Versus Syndacill. Ah, eu posso ficar andando, ó. Gente, mas que perigo. Se um ataque pega no olho aqui, ó. Tá, vamos lá. Fight. Click Attack. Quando eu entro no menu de ataque mesmo, eu não posso mais me mexer. Eu só escolho o ataque, ó. Aqui eu posso me mexer. Aí eu aperto Fight, ó. Aí eu não me mexo mais, ó. Aí eu clico em ataque. Vai lá. Caramba, eu vou ter que testar isso. Vocês devem estar se perguntando isso agora. Eu vou ficar aqui no meio. Vou dar Fight. Vai me atravessar, né? Me atravessou. Me atravessou legal. Ou seja, a sua posição no mapa, aparentemente, não mexe em nada. Então é um pouco inútil, né? Ele deixar você se mexer. É, não sei. Não sei o que dizer sobre isso ainda. Ah, legal. Novo golpe que eu aprendi. Ele subiu de leve. Os pokémons vão aprendendo ataques novos. Ai, posso... Ai... If you want to change the moves your pokémon can use... Agora eu posso mexer nos ataques que meu pokémon pode usar. Isso já é bem diferente dos jogos de pokémon que a gente tinha, né? Porque você tinha que antes achar um NPC que pudesse apagar um movimento... Se eu quisesse reaprender, né? No caso. Uma vez que você aprendeu ali, já era, sabe? Ficou um pouco confuso isso. Desculpa, gente. Tá de madrugada. Às vezes as frases saem de meio dislexes. O que eu queria dizer é que conforme ele vai aprendendo os ataques, né? Até quatro ataques. Ok. A partir do quinto, você tem sempre que substituir um ataque. E se você quiser reaprender o ataque, você tem que achar um NPC pra poder reaprender algum ataque. Você não tem tanta essa maleabilidade, né? De trocar. Vambora, vambora. Eu quero explorar. Vambora. Ah, ali, ó. Tá vendo, ó. É... Tenha certeza que você vai escolher o seu destino do mapa ali, ó. Vambora. Muita historinha, moço. Muita historinha. Isso. É. Então é isso aí. Agora eu vou pensar a parte do mapa. Agora vamos ver se o jogo vai me soltar. Vamos ver se o jogo... Eu tenho que capturar a Bidulf. Ok? Essa é a minha missão. Capturar a Bidulf. Nosso acampamento. Tô com receio do nosso vídeo ir até eu capturar esses Bidulfs. Porque tá... Tá demorando um pouquinho pro jogo dar uma engrenada, né? Vamos lá. Vambora. Vamos começar esse trial, gente. Tô há 10 minutos que eu quero começar esse trial. Boa. Catch a Bidulf. The first performance of the Nidra. Deixa eu seguir o jogo, pelo amor de Deus. Cara, assim, você não pode olhar a distância do negócio. As montanhas no fundo, pelo amor de Deus. Tem que olhar tudo no primeiro plano. Olha no primeiro plano. Aí você consegue ficar mais tranquilo. Vou dar um zero para o Focus. Beleza. Posso jogar, gente? Obrigado. Não. Para de ficar me dando tutorial. Sai daqui, moça. Contesta. Capturou. Meu Deus. Eu não preciso de tanta atenção assim. Posso pegar isso aqui? Ah. Meu Deus. Não vai me deixar mesmo em paz, né? Ela vai me ensinar stealth para pegar o Starling. É óbvio. Vamos ver. Porque tem isso. Agora os pokémons têm comportamentos distintos da natureza. Então, por exemplo, no Sword and Shields, que a gente viu os pokémons soltos nas áreas selvagens. Mas os pokémons tinham o mesmo comportamento. Ficavam andando para frente e para trás e era isso aí. Agora não. Agora sim. Tem pokémon que, mano, se você chegar perto de forma muito brusca, ele vai sair voando. Que é o caso do Starling. Então, eu tenho que usar aqui a grama alta agora, que antes servia para eu encontrar pokémon selvagem, né? Agora serve para eu me esconder e poder, com calma, mirar no pokémon e poder capturar ele. Que é bem interessante, né? Inverter um pouco os papéis, né? Posso pegar esse aqui. Eu queria pegar exatamente isso. Posso dar uma... Eu acho que justamente por ser pokémon... Deixa eu ver... Justamente por ser pokémon, acho que o jogo te pega muito na mão. Tipo assim, eu queria ficar descobrindo essas coisas, sabe? Vai lá, passo a passo, aprende tudo bonitinho. Tá, peraí. Ah, aqui, ó. Ah, só de arremessar. Só de arremessar. Posso jogar ele de boa, assim, para ir me seguindo? Ih, rapaz. Estou botando tão... Aqui, ó. Speak. Ai, que pediu coisa fofa. Mas eles não me seguem, é isso? Deixa eu ver. Como que vocês voltam para a pokébola, gente? Me explica. Ah, tá, entendi. Tá, entendi. É só apertar o... O botão da pokébola aqui, ó. Que é o ZR. Tá, beleza, 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 beleza. Agora é pegar o Shins, que ele é agressivo. A gente provavelmente vai entrar em batalha com ele. Ó. Ele tem uma disposição agressiva. Poderia dizer isso. Quando você foca, você consegue ver o quão fácil é para capturar ele. Quanto mais flechas em cima da cabeça dele, então, até o caso de chegar no verde, mais fácil vai ser de capturar. Um X... O X na cabeça é assim, mano, é batalha, é certeza. E aí é o mesmo esquema. Deixa ele fraco e joga a pokébola para capturar. Tá. 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 Pra começar uma batalha é simplesmente só jogar uma pokébola do lado do pokémon que começa. Aí, ó. Tá. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ah. E aí? O que é isso? Vai dar bom? Deu bom, deu bom, deu bom Parabéns, Indaquil, você é fera Uma foto comemorativa, vamos lá Vamos entregar Reportar a nossa missão aqui pra Capitã Pô, é muito legal ela ter um Abra No escritório Parabéns, você passou No seu teste Aê, vou ganhar um uniforme Agora sim Agora sim Ai meu Deus, tô empolgado Pena que esse vídeo já tá gigantesco Já, cadê? Tem que ir lá Pra casa trocar de roupa, vamos lá Tinha de outfit, sim Cadê? Cadê? Survey cops uniforme, ai tá bonitinho Ah, deve mudar a cor do olho aqui, legal Tá, isso aí, isso aí Tá bonito, tá bonito, tá bonito Legal que a gente pode customizar mais o personagem depois, né? Dá pra mudar bastante coisa Ah, olha o capzinho Olha o capzinho, clássico Clássico capzinho Tá bonito, tá bonito Caraca, já vai mandar eu me apresentar pro commander aqui Onde é que fica isso aqui em cima? É, realmente lá em cima O cara tava me esperando Que honra, obrigado, cara Por me esperar Camador Commander of the Galaxy Expedition Team Muito prazer, Camador Eu sou o Duca, é isso aí? Sim, senhor Já ficou sabendo que eu caí do céu, né? Ih, caraca Já vamos entrar na treta, é isso mesmo? Não Tá bom Agora a gente faz parte da vila Obrigado Mais um aviso Que os pokémons são perigosos Precisa tomar cuidado Acho que eles precisam enfatizar isso Porque mudou bastante o comportamento, né? Dos pokémons, assim De eles te atacarem De você poder desmaiar Sofrendo ataque de pokémon selvagem Que pode acontecer Tem nenhum ranking aqui Eu sou Lixo do lixo Ah, receita pra Ah, legal Posso montar pokébola Com um apricorn E uma tumblestone Ok E me deu 3 mil dólares, cara You have to buy Nessas armatures Ok Muito obrigado Pronto Pronto Gente, eu vou parar o vídeo por aqui Tá bom Ele tá ficando muito grande Eu ainda tenho que editar isso Soltar ele o mais rápido possível Pra vocês aproveitarem Tá bom Se vocês estiverem vendo esse vídeo Até dia 31 de janeiro Fica ligado no link Que tá aqui na descrição Da Cogumelo Shop Porque eles estão com uma promoção Iradíssima No Pro Controller Nacional E também nos controles Da 8bitdo, galera Lembrando que a Cogumelo Shop É a única aparecer oficial Nacional Da 8bitdo Que fazem esses controles Muito massa Esse aqui é só um dos modelos Tem vários outros modelos Que vocês podem conferir Lá no site da Cogumelo Shop Tá tudo em promoção Aproveita Link na descrição E se você quiser ficar por dentro De todas as ofertas Independente de precisar Ficar sabendo disso Através dos vídeos Eu tenho um canal de ofertas No Telegram, galera Então também vou deixar aqui Tanto na descrição Quanto no comentário fixado É um canal onde eu fico Soltando as melhores ofertas Pra vocês Uma curadoria que eu faço De produtos que eu acredito Sites que eu confio Então, além de ajudar Vocês a economizarem dinheiro Os links que eu coloco lá São links de afiliado Então quando você compra Alguma coisa Ou item que eu recomendo Ou alguma coisa A partir do link Que eu recomendo pra vocês Vocês prestam suporte Aqui pro canal Tá bom? Eu quero agradecer demais A presença de vocês aqui Eu tô me amarrando no jogo Por mais que eu tô achando Essa primeira hora Bem arrastada Com bastante tutorial Eu tô com o instinto mais Tipo, cara Deixa eu jogar Deixa eu aprender Deixa eu fazer, sabe? E o jogo tá me pegando Bastante na mão Mas eu acredito Que realmente seja Essa questão de primeira hora De ele te cuidar Ali nesse mundo É Pokémon, né gente? No final das contas A gente não pode negar As origens Aqui da franquia Mas se preparem Porque eu quero postar Mais vídeos Mais gameplays Junto com vocês aqui Vai ter review desse jogo Com certeza Eu vou passar Um bom tempo Jogando Dedicado nele Então garante Você tá inscrito aqui no canal Aperta no sininho Pra receber as notificações Sempre que sair vídeo novo Deixa seu like Se você curtiu aqui E a gente se vê, galera No próximo vídeo Muito obrigado Um beijo E tchau I'm a machine Transcrição e Legendas Pedro Negri